Em todos os momentos, dos mais difíceis aos mais esperançosos, nós estamos com você. Estamos te ouvindo, fazendo as matérias das suas dificuldades, dos problemas e das demandas. Somos aliados na sua vida e ajudamos a cobrar as soluções. Não somos só um endereço eletrônico, somos um serviço social. Tudo que você lê aqui na Gazeta foi apurado e chega para contribuir com a sua vida e com os seus negócios. Jornalismo, sim, na palma de sua mão, pelo celular ou pelo computador, ou mesmo para pesquisas e argumentos para tomar decisões e tirar as dúvidas sobre o que é verdadeiro ou o que é fake. Esta é a diferença do jornalismo sério que você pode confiar. O jornalismo profissional salva vidas. 7 de abril, dia do jornalista. Gazeta do Cerrado, antes de ser notícia, tem que ser verdade.